Música Glória a Deus, cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? Isso mesmo, vamos estar louvando a Deus aqui, né? Foi nos dada a oportunidade para cantar, quero dizer que é motivo de alegria estar aqui Agradecer ao meu querido amigo de algumas décadas, né? O cabelo branco não denuncia nada, já nos conhecemos há pouquíssimo tempo Pelo privilégio de estar aqui ministrando hoje, amém? Minha mãe, essa moça bonita de vestido azul que já louvou aqui, bispa Luzia Estamos aqui hoje muito alegres, amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor Essa pregação maravilhosa falou sobre uma coisa incrível Cantar no meio da dificuldade Paulo e Silas estavam com algemas que prendiam suas mãos e pés Mas o segredo foi louvar, a partir do momento que eles começaram a cantar Não foi? Meu querido, aconteceu o que? Quebrou as correntes, os grilhões e as algemas Pode soltar Deus te convida a louvar no meio da prova Jó louvou, ele adorou Mesmo quando não tinha motivo E nós devemos fazer o mesmo O segredo da vitória está aí, viu? Louvor é para Deus, então adore Jó, como pode ainda adorar? Se não tens motivo para cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Olha o segredo aí, ok, igreja? Eu vou adorar O que? Simplesmente? Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Pedido seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor O segredo está aí, ó É reconhecer que temos que adorar Se você recebe, se você perde Adore assim mesmo Jó, como pode ainda adorar? Se não tens motivo para cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adora pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tens motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Pedido seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a honra Eu quero ouvir a igreja agora O que pertence a Deus, o quê? A Ele a honra Que coral lindo Canta, igreja, olha só Tô me arrepiando todinha Que coral mais lindo é esse? A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Ele merece toda a glória A Ele a glória A Ele a glória Ele merece toda a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre Amém Amém Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Aplauda a Ele Só você que é da Ele Toda a honra E toda a glória Que o pertence Amém Amém Amém